E tinha também o galeão. O galeão era tipo uma nau armada, era grande, tinha armas, 3, 4 mastros também. Não era muito grande, em termos de velocidade, não era muito grande, mas era usada para as guerras. E acabava muitas vezes escoltando as naus que faziam os comércios. E essa é um galeão espanhol, na verdade, uma réplica de um galeão espanhol. E aqui temos também uma imagem de réplicas da Santa Maria Pintenina, que foram construídas no século XIX, partindo da Espanha para a exposição de Chicago de 1893, o Manaus e duas caravelas.